É muito forte, o Marcos Paulo briga pela bola e comete a falta. Aliás, a falta ali foi do Wellington Rato. Posse do bala para o América, a falta foi do Wellington Rato. 49 minutos e meio, que continua na Câmara do São Paulo. Goooool do São Paulo! Marcos Paulo se aproveita de um incrível verbo de saída de bola do América. O Éder tocou para o Ricardo Silva. O Ricardo Silva voltou! E o Marcos Paulo ficou frente a frente com o goleiro. Ricardo Silva atingiu a bola da grande área, foi recuar para o goleiro. O goleiro Matheus Cabicchione não fica alto a bola porque o passo foi muito curto. Marcos Paulo ficou com o goleiro aberto, estava fácil. Ele finaliza a bola, entra do lado direito do goleiro Matheus Cabicchione. Ricardo Silva na grande área. Xeracostra de gol! Entrega de graça, o terceiro gol para o São Paulo do Morumbi. Reta final do jogo, minuto final do Morumbi e o placar da SEMENI. 0, deixa eu ver, o América já tem a reposição de bola, saída de jogo. Watson está lá na direita, buscou o cruzamento. Rafael tocou!